Olá, seja bem-vindo. Está no ar o Agroclima desta quinta-feira e a chuva segue espalhada pela maior parte do país, até por conta da combinação de instabilidades em diferentes níveis da atmosfera. A principal delas é a frente fria avançando pelo centro-sul, que pode gerar chuva forte e volumosa desde o Paraná até Minas Gerais. São esperados volumes entre 20 e 70 milímetros, além de ventos de até 70 km por hora, raios e queda de granizo. Nas demais áreas com chuva, como no centro-oeste, norte e nordeste, são esperadas apenas pancadas isoladas e sem volumes significativos, ou seja, insuficientes para reverter o déficit hídrico das áreas produtoras, o que preocupa muito, até por conta da instalação da safra de verão. Falando dos temporais, uma grande preocupação nesta quinta-feira são as rajadas de vento que podem se espalhar pelo centro-sul, conforme a frente fria avança, o que gera prejuízos também nas lavouras. Destaque principalmente para o litoral, desde o Rio Grande do Sul até o Espírito Santo. Com relação às temperaturas, o dia deve amanhecer com 13 graus em Vacaria, 21 em Varginha e com 25 em Sinop, já mantendo aquela sensação de tempo abafado logo pela manhã. À tarde, a máxima prevista é de 21 graus em Dom Pedrito, 35 em Passos, 39 em Vila Rica, 36 em Caraúbas e até 37 graus em Jordão. Aliás, o dia deve ser marcado por uma condição extrema de calor no oeste da região norte. Atenção então redobrada em Rondônia, Acre e Amazonas. E já aqui citamos a faixa norte do país, alerta para a seca severa, que tem provocado muitos danos à população e à produção agrícola também e, claro, os animais que estão ali aparecendo mortos e com sede, até por conta disso. Tem fome, calor, algo crítico que vai persistir nesta primeira metade de outubro em praticamente todo o Nordeste. Até o dia 15 são esperadas apenas chuvas isoladas e principalmente localizadas próximas ali ao litoral, sertão e agreste. Ou seja, insuficientes para mudar o cenário da região. Neste mesmo período, destaca-se também a falta de chuvas no Tocantins, para fechar aí a abrangência do Mato Piba, que começou a plantar a safra de verão em meio à seca e ao calor extremo. Por outro lado, nesta primeira quinzena, uma importante chuva deve voltar a cair sobre o Amazonas, que passa pela seca dos rios e até mesmo pelo processo de terras caídas, comum nas áreas ribeirinhas quando os rios estão em baixa. Até o dia 15, o volume de chuva pode variar entre 30 e 100 milímetros no estado. E no Nordeste, hein? Será que essa chuva volta? E olha, a segunda quinzena de outubro mostra que a preocupação deve continuar na região, que tem possibilidade de chuvas isoladas e com baixo volume, entre Maranhão, Piauí, também Ceará, Pernambuco e Alagoas. No Norte, também pouca coisa deve mudar na segunda metade do mês, com previsão de chuvas expressivas no Oeste do Amazonas, também no Acre. Mas nos outros estados, são esperadas chuvas irregulares e com baixo volume. Para o plantio da soja no Tocantins, o cenário é crítico, por conta do Euninho. E agora, chegou o momento de conferir as dúvidas dos nossos telespectadores. Começa agora o Você no Agroclima. E vamos conferir para quem vai a previsão de hoje? Manuel Sampaio, ele mandou a seguinte mensagem. Bom dia, estou sempre acompanhando as previsões. Gostaria de saber como fica o mês de outubro na minha cidade de Palmares, Paulista, São Paulo. A expectativa por aí é de chuvas muito irregulares até o final de outubro. Pode chover já nesta semana com a chegada da frente fria. Mas o volume previsto é baixo, que não descarta, no entanto, o risco de temporais com ventos e raios na região. No somatório, são esperados pouco mais de 15 milímetros de chuva. Agora, essa outra previsão vai para o Danilo Augusto. E olha só o que ele mandou para a gente. Olá, bom dia. Sou de Carlópolis, Paraná. Sempre estamos acompanhando as previsões de vocês. Queria saber como fica o tempo essa semana na minha cidade. Pois bem, na sua cidade, destaque para chuvas volumosas. Ainda são esperadas nos próximos cinco dias. Tem muita água para cair. E não se descarta o risco de transtornos e prejuízos, tanto na cidade como no campo. O volume esperado é alto, chegando perto dos 90 milímetros. A chuva volta a ganhar intensidade, principalmente no final da semana. E o Agroclima vai ficando por aqui. As suas dúvidas podem ser enviadas para o nosso WhatsApp no número 67992647810. Até amanhã!